Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vira de Televisão. Olha, esta ainda foi uma semana tomada para debates sobre a greve dos caminhoneiros. O movimento acabou, agora as consequências. O governo tem que cumprir a promessa dos 46 centavos a menos no valor do diesel. E mais, uma legislação aqui no Congresso Nacional. O deputado Sandro Alex é o relator da medida provisória que vai definir que não se pode cobrar o eixo suspenso. Mas, deputado, já existe uma lei, né? É, a lei é 13.103, no artigo 17, que deixava claro que não se deve cobrar pedágio dos eixos suspensos de cargas vazias nas rodovias do Brasil. O governo, então, naquele domingo, dando os 46 centavos, estabelecendo o frete mínimo, também incluiu a questão dos eixos suspensos. E ele colocou um parágrafo, praticamente redundante, vale para rodovias federais, estaduais, municipais, distritais e concedidas. Ele desenhou o que estava no caput, mas fez com que a pressão chegasse aos estados e eles cumprissem a lei. Deputado Sandro Alex, esse movimento dos caminhoneiros deixa lições importantes na política e no governo. Primeiro, para o governo não subestimar a força da população. O governo errou ao não agir com mais rapidez e nós fomos os primeiros a dizer isso aqui na Rede Vida. E também deixou um prejuízo que calcula-se em torno de 100 bilhões. Por isso, o governo tem que agir com rapidez, com seriedade, mas com solução. Nós esperamos que agora, com as medidas provisórias instaladas, possa haver, então, o cumprimento do acordo até porque no frete mínimo ainda há uma discordância entre setores que pode fazer com que volte o movimento. Esperamos que não, que possa haver, nas medidas que foram estabelecidas, o cumprimento por parte delas e a aprovação da casa. Entre as mudanças aqui no Congresso Nacional está a possibilidade de multas serem perdoadas, uma anistia geral. Não é um pouco demais, deputado? É, um pouco sim, até porque nós temos que diferenciar aquilo que foi legítimo e aquilo que foi local, que foi algo organizado. Até porque no final da greve, inclusive, muitas pessoas de fora tentaram se aproveitar daquele momento de fragilidade, onde a população apoiava a classe caminhoneira. Mas, distinguindo isso, fazer o cumprimento e, claro, não podemos também perdoar aqueles que têm algo a cumprir com a legislação. Então, vamos aguardar, tem o prazo aí de 120 dias e vamos apresentar, então, o texto. Eu sou o presidente, na verdade, e o senador Agrippino é o relator. Pois é, eu conversei aqui com lideranças de caminhoneiros que tranquilizam a população, dizendo que não há expectativa de uma greve nova. Eles articulam aí, mas dizem que os caminhoneiros ainda estão quebrados, têm contas a pagar e, por isso, não há possibilidade de uma nova paralisação, pelo menos nos próximos dias. De Brasília, José Maria Trindade.